As formas e as cores de tudo aquilo que nós inserimos no ambiente e através da luz nós manifestamos mais formas, melhores cores, tudo isto faz, define a impressão visual, a impressão emocional que a gente dá a um ambiente. Então, o astral ou o clima geral de um ambiente vem de formas mais pronunciadas, de formas menos pronunciadas, de formas mais difusas e de cores mais ou menos ricas, mais jovens, mais final da tarde, menos juvenis e um pouco mais maduras. O outono é a cor da maturidade. Então, isso tudo para dizer que as cores frescas da manhã lembram a juventude, as cores do ano da tarde lembram o recolhimento, a pausa, se preparando para o final do dia. O dia começa com muita atividade e termina com um encaminhamento para a noite. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.